Lorena Gias com a informação sobre o incêndio aí na Prefeitura de Salvador. Lorena, com você, que informação você tem pra gente? Boa tarde. Exatamente, Casemiro. A gente chegou aqui agora há pouco, né? Já está acompanhando aqui esse trabalho que está sendo realizado no intuito de debelar as chamas. Como vocês podem ver, muita fumaça aqui no local, a presença do corpo de bombeiros. Segundo a informação que foi enviada pelo corpo de bombeiros, são duas guarnições que estão aqui atuando nesse momento. Mas a informação é de que não há feridos, viu, Casemiro? A gente vê até que chegou agora há pouco também uma ambulância aqui, né? Mas, a princípio, não há essa necessidade porque assim que o pessoal da Prefeitura, né? Os funcionários perceberam aí essa fumaça, a Prefeitura, ela foi retirada, né? Todo mundo foi retirado do local, inclusive como você informou anteriormente, né? A Prefeitura emitiu uma nota informando que esse incêndio, ele ocorreu em uma subestação da Coelba, que fica localizada aqui na Praça Municipal. E aí, por questões de segurança, que o Palácio Tomé de Souza foi evacuado, né? Sem a informação de feridos. A Neo Energia Coelba informou também, emitiu uma nota, que equipes da distribuidora estão nessa subestação central do Centro Histórico para verificar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis, né? Os profissionais, eles foram encaminhados ao local imediatamente após a ocorrência, estão aí realizando as ações preventivas de segurança. Houve a interrupção, né? Do fornecimento de energia elétrica por causa dessa situação e a informação também de que os bombeiros, duas guarnições, estão aqui no local tentando controlar essa situação. A gente está vendo aqui diversos carros, né? Da Coelba também, nas imagens de Raimundo Carvalho. E eu vou pedir para Raimundo Carvalho mostrar como está o pessoal ali na frente da Câmara de Vereadores. Porque alguns funcionários da prefeitura que saíram aqui do prédio, eles foram aí para esse local, né? Estão aguardando do outro lado da rua essa situação ser resolvida. Começou agora no final da manhã, né? Assim que a fumaça começou, eles já foram orientados a sair do prédio, né? A se retirar. Então agora é realmente a situação de controlar, né? Essas chamas, esse incêndio que começou nessa subestação de energia. Mas o que eu posso relatar, Casemiro, estando aqui no local, né? Que tem realmente muita fumaça. Olha só. Elas até, a fumaça até diminuiu um pouquinho mais agora. Raimundo Carvalho direcionando, ó. Está diminuindo já a quantidade de fumaça. Um dos bombeiros aqui retornando, né? Ele que está atuando aí junto com essas duas guarnições, ó. Voltou agora a fumaça. Eles estão realmente tentando controlar essa situação. O cheiro parece um pouco de plástico queimado, né? E o vento acaba espalhando, levando ela em outra direção que não a da nossa equipe. Mas a gente continua acompanhando toda a situação aqui para trazer informação para o pessoal de casa, ressaltando que não há informação de feridos nesse incêndio que acontece nesse momento aqui na Prefeitura de Salvador. Casemiro. Muito obrigado, Lorena. Qualquer coisa, você volta aí com novas informações, junto com o repórter cinematográfico Raimundo Carvalho, responsável pela imagem que a gente vê ao vivo aí, direto aí da Praça Municipal, onde a Prefeitura foi evacuada. Funcionários tiveram que deixar o Palácio Tomé de Sousa. Inclusive, como falou Lorena, a fumaça aumenta e o vento dispersa, mas leva muita fumaça também para dentro do Palácio. Lembrando que é fumaça tóxica, ela diz que tem um cheiro aí de plástico queimado. E alguns funcionários, como ela acaba de falar, estão em frente à Câmara Municipal. Daqui a pouco, novas informações.